Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. E hoje, no nosso livro de caligrafia, nós iremos trabalhar o traçado da vogal mais R e vogal mais Z. Então, iniciando na página 61, nós temos aí um texto. A árvore também tem vida e ajuda a gente a viver. Ela dá flores e frutas gostosas. É só colher e comer. Então, nós temos aí o desenho de uma árvore. E observando o nome da árvore, essa palavra inicia com a sílaba ar. E essa família, né, silábica da vogal mais R, que iremos relembrar e estudar hoje. Que é a família do ar, er, ir, or, ur. O que você vai fazer? Você vai cobrir os pontilhados e completar. Lembre-se da minha dica. Toda vez que você for escrever a sílaba, falar o nome dela. Então, escreva e fale. Ar, er, ir, or, ur. No exercício número 2, é pra você fazer o seguinte. Ligue as partes que formam uma imagem e escreva o nome de cada uma delas. Então, nós temos aí a imagem 1, que é uma formiga. E o número 2, que é o garfo. O que você vai fazer? Você vai escrever essas palavras. Essas palavras têm uma dessas sílabas que estamos estudando hoje. O ar, er, ir, or, ur. Então, quando você for escrever, preste atenção no som de cada letra. Já na página 62, continuando, nós temos mais duas imagens. O número 3, que é a imagem de um caderno. E o número 4, que é a imagem de um urso. Você vai ligar as partes que se completam. E logo em seguida, escrever o nome do caderno e do urso. Agora, no exercício número 3, observe as imagens a seguir. Nós temos a imagem de um martelo e de um circo. O que você vai fazer? Vai escrever o nome de cada uma das imagens de acordo com o que se pede. Ar, que tem o nome do martelo. E ir, que tem o nome do circo. E no exercício número 4, descubra as palavras nas peças dos quebra-cabeça. Nós temos aí dois quebra-cabeças, né? Duas palavras. E você vai tentar adivinhar quais são essas palavras. Ok? Crianças, não esqueça. Sempre que tiver o traçado da caligrafia, use a letra cursiva. Lembra da ficha que eu dei para vocês? Dando continuidade na página 63, nós temos aí a vogal mais L. Que é uma nova família silábica que nós já estudamos anteriormente. Agora, vamos revisar. Nós temos o al, el, il, ol, u. Nós temos também aí o desenho da almofada. Que o nome desse desenho, dessa imagem, inicia com al. Então, é por isso que nós temos essa imagem aí. E o texto, olha que legal. A almofada. A almofada parece um travesseiro e serve para a gente encostar, se sentar ou mesmo só para enfeitar. Então, você viu? A almofada tem várias utilidades. E o que você vai fazer agora? Cubra os pontilhados e complete. Olha que interessante. Hoje, né? Aí, nessa atividade do número 1, as vogais vieram escritas com letra cursiva maiúscula. Então, o que você vai fazer? Você vai cobrir o pontilhado do al, el, il, ol, u. E vai cobrir o pontilhado, escrever e fazer a leitura dessas sílabas. Logo em sequência, nós temos o exercício número 2. Pinte os quadros com os nomes das imagens. Nós temos o balde, o pincel e o funil. Você vai encontrar o nome deles e colorir. E para encerrar, a atividade de hoje, nós temos o número 3, que é para escrever a primeira letra do nome de cada desenho e descobrir as palavras. Então, essa daí, bem facinha. Você vai observar o nome de cada desenho, da abelha, do navio, da zebra, do olho, do lápis. E vai escrever a primeira letra cursiva minúscula. Se precisar, consulte a sua ficha alfabética e escreva utilizando a letra cursiva minúscula. Combinado? Então, comece a treinar a letra cursiva. Ok? Então, a nossa atividade de caligrafia de hoje é essa. Realize com sucesso. Envie foto para o WhatsApp da fama. E até a próxima videoaula. Tchau!